Hoje o Saúde e Fé vai falar sobre bronquiolite, uma doença que costuma ocorrer em epidemias, especialmente em crianças com menos de 2 anos, com um pico de incidência entre 2 a 6 meses de vida. Cerca de 11 em cada 100 crianças tem bronquiolite no ano. Porém, para entender melhor o tema, nós vamos receber hoje, ele que é médico pediatra, o nosso amigo Dr. Cláudio Cunha. Dr. Cláudio, entra aqui, Dr. Cláudio. Bom dia! Bem-vindo, Dr. Cláudio. Prazer em conhecê-lo, viu? Obrigado pelo convite. Dr., o senhor está vindo aonde? Estou vindo de São José dos Campos. Somos conterrâneos, amor? Somos conterrâneos, é uma grande cidade do Vale. A grande cidade do Vale, né? Que Deus abençoe. Então, Dr. Cláudio está aqui hoje para falar sobre bronquiolite. Dr., talvez antes de começar o tema bronquiolite, a gente sempre ouve falar de bronquite. A mais popular, a mais conhecida, a mais famosa é a bronquite. Bronquiolite é um parente, é um primo, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Na verdade, as pessoas se confundem, acabam usando bronquite para uma série de doenças ou de patologias ou de condições que se assemelham muito na expressão clínica, que são essas doenças... Só que é uma maneira coloquial de falar. Na verdade, bronquite não existe. É tudo, na verdade, parece que é asma. O nome certo é asma. E a bronquiolite é uma doença específica, uma doença específica das vias aéreas baixas. Machuca as vias aéreas e tem essa conotação dos bronquíolos inflamados. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Doutor, por favor, sente-se aqui. O doutor Cláudio já está aqui. O assunto de hoje, então, bronquiolite, né? Bronquiolos, né? Um dos bronquiolites. Então, onde é que se localiza, doutor, assim? É dentro dos brônquios aí, dentro do pulmão? É, as vias aéreas começam na ponta do nariz e vão até os alvéolos pulmonares. Então, elas vão diminuindo de tamanho. E existem, então, a traqueia, os bronquios direito e esquerdo, os bronquios maiores e eles vão diminuindo de tamanho até chegar em uma anatomia quase microscópica, onde a gente denomina isso de bronquiolo. É onde o ar chega até o extremo, doutor. É igual um tubo e esse tubo vai diminuindo até chegar em uma unidade mínima que se chama um alvéolo e esse alvéolo, antes do alvéolo, é o bronquíolo. Então, é a mínima unidade da via aérea onde o ar passa por ali. O que precisa do oxigênio, doutor, para ir ligar. Chegando no pulmão, o ar, ele acaba se difundindo direto para o sangue e é oxigenando o sangue. Entendi. Olha, interessante. Então, a penúltima camada, digamos assim, onde o ar tem que chegar aí para oxigenar todo o nosso sistema, chama-se os bronquíolos. E é justamente assim, bronquiolite, né? E a diferença de antigamente de se chamar bronquite, a bronquite é dos brônquios, onde tem uma estrutura maior... Aquela árvore toda lá, né? Maior, onde tem musculatura e esses brônquios podem fazer bronquospasmo e toda a inflamação antigamente se denominava bronquite, né? E agora essa denominação já caiu, normalmente essas patologias são chamadas de asma. Antigamente se dizia que bronquite, o asma, são doenças crônicas. Crônicas. E a bronquiolite é mais sazonal, é mais específica. É uma doença aguda, inflamatória, causada por um germe. Essas asmas ou bronquites, elas são doenças nas quais as pessoas têm uma predisposição, têm fator alérgico associado, onde pode desenvolver a qualquer momento, ou numa atividade física, mudança de clima, frio, poeira, a pessoa desenvolve uma crise de broncoespasmo. Isso é a bronquite. A bronquiolite é diferente. A bronquiolite já é mais parecida com uma doença infecciosa, tipo resfriado comum. Entendi. Na verdade, não deixa de ser um resfriado, uma inflamação aguda das vias aéreas, na qual a inflamação é tão grande, tão grande, que acaba cometendo a região dos bronquíolos e esses bronquíolos se machucam e esse machucado acaba impedindo a entrada de ar. Entendi. Agora, doutor Cláudio, o simples fato do senhor estar aqui hoje e o senhor ser um pediatra, e não um geriatra, ou um pneumologista, etc., o fato de não ser um geriatra, significa que, por ser pediatra, bronquiolite é uma doença de nenenzinho? Não, não é específica de nenenzinho, mas existem umas faixas etárias que se acometem muito mais facilmente, por uma questão até imunológica, por facilidade e fatores predisponentes. Então, normalmente, essas crianças, a partir do segundo mês de vida, até o sexto mês de vida, é uma idade muito suscetível a pegar esse vírus e até os dois anos de idade, normalmente é uma faixa etária com uma incidência muito grande. Praticamente, 95% das crianças até dois anos de idade vão adquirir ou se infectar com o vírus. Não quer dizer que vão ter ou desenvolver a bronquiolite. Só em torno, mais ou menos, de 10%, 11%, 15% dessas crianças vão desenvolver, de fato, a doença. Essas doenças da bronquiolite são doenças, normalmente, por vírus. Por isso que acometem, normalmente, crianças pequenas. Os adultos já entraram por essas fases de doenças virais e já desenvolveram... O sistema imunológico. Por isso que ela é uma doença praticamente de crianças. Das crianças, sim. Agora, o que vai diferenciar? Como é que a gente começa a perceber que é uma bronquiolite ou que é uma tosse, um resfriado ou uma asma, doutor, que está cometendo uma criança? O que diferencia? Não, o assunto é bronquiolite. Essa é a grande dificuldade. Porque, normalmente, começa com uma gripe e um resfriado. Então, é muito comum a mãe passar no pronto atendimento uma vez, uma segunda vez. Ah, mas o doutor disse que era só uma gripe e um resfriado. Mas é porque era mesmo. O quadro clínico inicial, nos primeiros dois a três dias, vai inflamando a via aérea do nariz, vai tendo um pouco de ronco, secreção. E tosse, só que o que caracteriza, de fato, a inflamação do bronquiolo já é a dificuldade para respirar ou a inflamação brônquica, no qual faz uma obstrução da via aérea e a criança vem desenvolvendo sintomas de asma, de obstrução da via aérea. Dá aquele chiado, doutor. Chiado no peito, desconforto respiratório, irritabilidade, muita tosse. A criança, às vezes, fica tão gravemente enferma que diminui a ingesta de líquidos. Então, podem ter complicações não diretas pelo próprio vírus, mas pelo estado geral, que fica muito debilitado. Isso demora quanto tempo, doutor? Se o processo, desde o momento que começou a afetar as vias aéreas, o narizinho, etc., até chegar lá, quanto tempo que demora esse processo todo de um dia para o outro? Não, não, demora, demora. Esse vírus é um vírus ingrato, chama o vírus sensicial respiratório. Ele está no ar, doutor? Ele está voando por aí? Ele passa por contato de gotículas, secreção, tosse, e ele vai se transmitindo de pessoa a pessoa. Existe um período de incubação de quatro, cinco dias e as crianças acabam adquirindo esse vírus e não desenvolvem a doença até o quinto dia, quando começam os sintomas de gripe. E aí, essa inflamação é tão intensa, tão intensa, tão intensa, que pode durar até uns sete, dez, quatorze dias a evolução dessa doença. Então, não cicatriza de uma forma, diferente de uma gripe, que três, cinco dias isso já está resolvido. A bronquiolite, às vezes, ela é tão grave, tão grave e machuca tão intensamente o bronquíolo que precisa passar por um processo de cicatrização que, às vezes, demora semanas para normalizar. O senhor falou, sim, que são gotículas que estão numa área, uma tosse. Por exemplo, eu vou colocar uma situação assim. Um adulto, um adolescente, um jovem, um adulto, o pai, a mãe, o avô, ele está lá perto da criança, da criança e está com o resfriado, o adulto, está tossindo, está já jogando para o ar um monte de coisa. E essa tosse, essas gotículas, uma criança pequena vai respirar aquele ambiente, pode pegar um daqueles vírus e aqueles vírus são responsáveis de entrar lá e chegar até o bronquíolo, doutor? Perfeito, é justamente isso. Por isso que crianças que têm fator de risco precisam ter um cuidado maior em locais onde se aglomeram pessoas, em shopping centers, locais onde ambientes fechados, pouco alivados. Eu sempre digo assim, eu digo sem medo de errar, doutor, assim, tem que, criança pequena, está recém-nasceu, etc, etc, não leva em shopping, não leva nem em igreja, né, porque tem muita gente, tem muita gente, inclusive, respirando diferente, tossindo diferente, com doenças diferentes, então tem que preservar, doutor. Tem que preservar, de alguma maneira, a partir das primeiras vacinas, que aí em torno do segundo mês de vida, até o quarto mês de vida, a criança já pode, já pode ter uma suscetibilidade menor, no primeiro mês de vida, eu sempre recomendo fazer um certo resguardo nesses ambientes. De qualquer maneira, a passagem desses vírus, a gente pensa que é muito pela tosse, mas o principal mecanismo de transmissão é o contato direto com as mãos. Porque, na verdade, a gente, quando a gente tosse, normalmente a gente deveria tampar a boca, usar um pano com a mão. Ou a gente tá tossindo, encosta num copo, encosta num talher, encosta numa mesa, onde outras pessoas... A gente não vê, mas tem os seres vivos aí, né? E a mãe encosta também na mesa, a mãe tá usando o mesmo ambiente e a mãe está manipulando a criança. Então, por mais que eu não encoste, não esteja tossindo ao lado da criança, esses utensílios, esses objetos estão contaminados e eles precisam, então, fazer um jeito de lavar as mãos, usar álcool gel, de alguma maneira de não encostar, de fato, muito intensamente na criança. Então, e acima de tudo, tem criança pequena, você é adulto, tá tossindo, fumante, etc. Não chega perto. Ou seja, procure cuidar. Ou seja, você quer pegar no colo a criança, você quer brincar com ela, você quer interagir afetivamente falando, enfim. Mas, acima de tudo, você tem que pensar que tem uma pessoinha lá, fragilizada, que ainda não tá com o seu sistema imunológico bem fortificado, que pode, assim, sofrer consequência. E quando chega num bronquíolo, é terrível, doutor. É terrível. Olha, principalmente, é primaturos, crianças com doenças crônicas, crianças com cardiopatias congênicas, crianças com doenças neuromusculares, toda condição crônica, a gente deve preservar essas crianças. Porque o tratamento disso é um tratamento, de maneira geral, para todos os vírus, não tem um tratamento específico. Então, o melhor tratamento é a prevenção. É a prevenção. Então, a prevenção de contato, prevenção aérea, principalmente nessas crianças que têm fator de risco. Doutor, um bronquíolo afetado, né? Bronquiolite, um bronquíolo afetado dentro dos bronques, etc., aquelas terminações finais lá, ele não tratado, ele pode levar consequências? Pode desenvolver outros? Pode levar uma pneumonia, por exemplo, doutor? Na medida em que esses bronquios estão inflamados, a criança começa a ter desconforto respiratório, naturalmente as mães conseguem perceber esse momento e já levam no pronto atendimento. No pronto atendimento, a gente percebe, se tiver com muita insuficiência respiratória, às vezes é passível de internação. E durante esse processo evolutivo da doença, seja em casa, ainda não muito intenso, ou mesmo intensamente, com tratamento intenso no hospital, é muito suscetível a ter doenças bacterianas oportunistas. Então, a associação com pneumonia pode chegar até 30% dessas crianças podem ter infecções associadas bacterianas. Aí ela tem duas doenças ao mesmo tempo. Pela própria fragilidade do estado geral, a insuficiência respiratória da bronquiolite é pela via aérea que está obstruída e a inflamação de uma pneumonia já é o alvéolo que fica machucado e essa combinação, às vezes, é muito grave. Ou seja, existe bronquiolite, doutor, assim, por vírus, mas também pode ter por bactérias ou bactérias é outra... Pode, pode ter por bactérias também. É mais raro ter por bactérias. Tem a tal da bactéria micoplasma, essa bactéria também pode dar bronquiolite. Mas, normalmente, quando a gente vê bronquiolite em criança, de maneira geral, a gente está falando de vírus, do vírus sensicial respiratório e outros vírus. Tem números para influenza, coronavírus, adenovírus, o próprio vírus influenza também. E, muitas vezes, em algumas culturas, quando se faz cultura, a gente pode identificar de mais de um vírus no mesmo... Dá febre também, a criança fica com febre. É, a história natural da doença é febre, tosse, coriza, secreção, desconforto respiratório, chiado no peito. Então, normalmente, tem um estado gripal, um estado de um quadro viral de vias aéreas, com o início de um desconforto respiratório agudo. Doutor Claudio, por favor, entre aqui em nossa salinha da saúde e da fé. Então, falamos até agora a bronquiolite. Bronquiolite é? Bronquiolite é uma doença infecciosa das vias aéreas, do trato respiratório baixo, dos bronquilos especificamente. É contagiante, doutor? É uma infecção contagiosa, uma doença contagiosa causada por um vírus, chamado vírus sensicial respiratório. Que está no ar aí? Que ele está no ar, transmite de pessoa a pessoa, por contato direto, por gotículas, por tosse, em ambientes fechados. Chega até os bronquiolos, que é a penúltima terminação, assim, onde o ar tem que chegar. Onde, penúltimo lugar. O último lugar é o alvéolo, propriamente dito. O bronquilo é o último cano. Tem uma alveolite também, doutor? Pode existir alveolites. Essas inflamações não são específicas, claramente específicas de um lugar específico do pulmão. De maneira geral, elas inflamam o pulmão inteiro e as vias aéreas de maneira geral. Mas, especificamente, o bronquiolite se acomete de tal forma que obstrui naquele ponto. E a diferença de uma gripe, de um resfriado, é que o tempo de recuperação é mais demorado, doutor. A intensidade e o tempo de duração dessa doença da bronquiolite, ela é muito mais intensa e muito mais grave. O quadro febril, ele é mais constante? Ele é mais prolongado? As pessoas se preocupam muito com a intensidade da febre, mas a febre em si não é fator muito importante para definir gravidade de doenças de maneira geral. Então, muitas vezes, essa febre pode não ser muito intensa e o que caracteriza mesmo é a insuficiência e o desconforto respiratório agudo e progressivo. A criança, sim, ela pode, doutor, é mais comum nas crianças, porque os adultos já desenvolveram o sistema imunológico, já tiveram isso lá no passado, enfim, então o corpo já se adaptou. A criança, ela pode ter, assim, ela pode ir, eu vou exagerar a pergunta aqui, pode ir para uma UTI, doutor, assim, por insuficiência respiratória, doutor, por causa dessa bronquiolite? Cerca de 3% ou 5% dessas crianças não conseguem manter o padrão respiratório satisfatório, então a oxigenação fica muito prejudicada e essas crianças, então, necessitam de suporte intensivo. E esse suporte intensivo, ele não é apenas com suporte de oxigênio, então a gente precisa fazer um suporte geral, principalmente da capacidade circulatória da criança. Então, isso vale, de maneira geral, para todos os dodós e resfriados também. A gente pensa que tem que fazer um tratamento para via aérea, mas a gente precisa fazer um tratamento geral e o tratamento geral significa manter uma boa hidratação e uma boa condição alimentar, metabólica, para a criança suportar esse momento. A poluição ali, deixar a janela aberta, cuidar com os ácaros, tudo isso ajuda, doutor, o ambiente arejado também ajuda isso, doutor, no tratamento? Ajuda. Na faculdade tinha uma professora que me dizia uma coisa, aonde entra o sol, não entra o médico. Então, o ambiente arejado, a janela aberta e um ambiente seco, livre de poluição, e aí, infelizmente, a gente mora nas cidades e as cidades, às vezes, não são muito propensas para uma qualidade do ar e, às vezes, a gente fica refém dessa mal qualidade do ambiente onde a gente vive. E levar a criança também num parque, um solzinho, tomar um solzinho de vez em quando, esse ar puro, também vale a pena. Começaram a chegar perguntas pelo nosso WhatsApp, quando a gente incentiva, a gente abre o programa, a gente fala, ligue, participe, mande sua pergunta, chegou o momento. É por isso que a gente respeita e incentiva você também a interagir conosco, viu? A Vitória Gonçalves, de Caçapava, São Paulo. Bom dia, Vitória, Deus te abençoe, que bom que você está conosco. Deixar a criança no mesmo ambiente onde convivem gatos, podem piorar a bronquiolite? Pergunta a nossa amiga Vitória, doutor. Então, essa é uma pergunta assim, se a criança tem suscetibilidade alérgica ao pelo do gato, naturalmente, todas as condições que pioram a inflamação, que são as alergias, a gente tem que fazer um trabalho para retirar isso do momento em que a criança está com bronquiolite. Geralmente, o gato... Então, de fato, essa resposta sempre tem que ser sim, por um lado, que o gato... Mas não só o gato, de maneira geral, tem que manter o ambiente muito bem limpo e arejado. Agora, eu fico com medo só de... Culpar o gato, né? Culpar o gato, né? Coitada da imagina. Eles fazem bem. Culpar o gato e o pai fuma e a mãe fuma. Então, tem muitos outros fatores que são mais importantes do que coitadinho do gatinho. Defendemos o gato. Defendemos o gato. A Juliana Ribeiro, de Cachoeira Paulista, São Paulo. Bom dia, Juliana. Que Deus abençoe. Que bom que você está conosco, Juliana. Crianças que possuem bronquiolite têm imunidade mais baixa, pergunta. Ou é a bronquiolite que deixa a imunidade mais baixa? Então, é uma pergunta também dúbia. Porque, naturalmente, quem tem imunidade mais baixa fica mais suscetível a ter doenças infecciosas. Por outro lado, quem tem imunidade hiperreatora é ao contrário. Quem é muito reator, quem tem uma imunidade muito intensa, promove inflamações muito intensas e essas inflamações muito intensas também podem dar uma suscetibilidade maior. Agora, de maneira geral, para entender, sim, quem tem imunidade mais baixa tem mais suscetibilidade. O Augusto Paiva, de Fortaleza, lá no Ceará. Obrigado, Augusto. Que Deus abençoe. Longe e na geografia, mais perto, no coração. Viu, Augusto? Que Deus abençoe. Que bom que você está conosco. Existe algum xarope natural para tratar a tosse causada pela bronquiolite? Perguntou o Augusto, doutor. Eu fiz até uma pequena revisão procurando na literatura ver se algum tratamento herbal ou algum outro tratamento natural teria alguma efetividade. E a vitamina C, efervescente aí, doutor? É melhor tomar suco de laranja. Tá, ok. De verdade, assim, não existe um tratamento específico que mude a evolução natural da tosse. E a tosse, ela precisa existir para poder mobilizar a secreção. Então, a gente fica preocupado muito com a tosse, 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 tosse. Mas a tosse não é o vilão. O vilão não é a tosse. O vilão é... A tosse é reação. É reação. Entendo que é desconforto, mas o que é ruim é a insuficiência respiratória. É o desconforto respiratório. Para a tosse, o melhor remédio é água. Entendi. Olha só. Tá vendo? Hidratar muito. Hidratar. A nossa amiga Marília Silvia, de Cunha, São Paulo. Obrigado, Marília. Que bom que você está conosco acompanhando, assistindo e interagindo aqui no Saúde de Fé. Deus te abençoe, viu? A bronquiolite pode ser pior dependendo do clima? Calor, frio, pergunta a nossa amiga Marília. Mais do que o clima é a sazonalidade. Então, ela tem um pico na primavera e no inverno. Desculpa. No outono. No outono e no inverno e também na primavera. Essa sazonalidade é o que facilita a transmissibilidade do vício. As temperaturas estão transitando, estão mudando a temperatura. Estão mudando e o frio é mais facilmente protetor para o vírus. Ele morre com mais dificuldade. Tem vacina, doutor, para isso? Não tem uma vacina específica. Algumas vacinas estão sendo produzidas e testadas em fase ainda de análise, mas não tem uma vacina contra esse vírus. É importante falar que é importante fazer a vacinação, independentemente de não específica para esse vírus, mas para o vírus da gripe, para todos os vírus pela triplice viral, não deixar de vacinar essas crianças, principalmente as crianças que têm suscetibilidade. Agora, existe um tratamento que é um anticorpo monoclonal, que esse anticorpo monoclonal, o SUS libera para essas crianças que são prematuras, crianças que têm doenças no coração, crianças que têm condições pulmonares crônicas, principalmente no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida, o SUS consegue liberar isso, uma medicação de altíssimo custo. Ele não é uma vacina, propriamente dita, ela já é, de fato, o anticorpo. Então, não adianta dar uma vez, tem que ficar dando mensalmente nesse período sazonal, nesse período da sazonalidade. E o Cristiano Vieira, de São José dos Campos, a nossa cidade aí, doutor, né? São José dos Campos. Obrigado, Cristiano, que Deus te abençoe. Muito obrigado por participar aqui do programa Saúde e Fé. Se a criança que já teve bronquiolite, pegar uma gripe, ela pode ter bronquiolite de novo, doutor, nosso amigo Cristiano. Pode ter bronquiolite mais de uma vez. Naturalmente, não é o comum da gente encontrar. É fato, as crianças ficam com doenças infecciosas de via aérea, de repetição, nesse primeiro ano de vida. Existem alguns trabalhos que dão uma média de 10 doenças febris virais até completar dois anos. Então, é muito frequente ficar com doenças de via aérea. A mãe que tem uma criança com bronquiolite, ela tem que isolar, a criança tem que ser isolada da escola, não pode participar, como é que é? É bom que essa criança que tem a bronquiolite fique isolada de outras crianças, para não transmitir. Para ela ter o cuidado também de contato, ela cuida de um filho, ela cuida do outro e também de não transmitir. Essas crianças precisam ser muito cuidadas em casa com suporte clínico geral. medicação para febre, inalação com soro, soro direto no nariz e muita água, muita hidratação. Hidratação talvez seja um dos fatores de melhor evolução e de melhor tratamento para esse domínio. Então, sol e água é isso? Sol, água, carinho, higiene ambiental. E assistindo Saúde e Fé, que a gente traz tudo isso para você, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Cláudio Cunha, nosso médico pediatra. Quem quiser entrar em contato, a gente entra no site cláudiocunhapediatra.com, ali tem um site, tem vídeos, tem orientações, informações, posts atualizadíssimos sobre esse tema e outros temas dentro da pediatria, viu? E o Facebook é Cláudio Cunha Pediatra, vai lá, começa a seguir, curtir, vale a pena, viu? Dr. Cláudio, eu queria imensamente agradecer o seu carinho, a sua participação. Posso lhe entregar um mimo aqui do programa, doutor? Eu fico muito agradecido. Mas com uma condição, o senhor tem que levar para o consultório para tomar a sua aguinha lá no consultório, com a canequinha do programa, doutor. Muito feliz, muito obrigado. E esse aqui é o São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer, a gente sempre entrega esse mimo religioso aí para todos os nossos convidados. Eu gostaria que o seu muito carinho levasse também o seu consultório, doutor. Muito obrigado, eu fico lisogeado. E eu queria imensamente agradecer. O senhor voltaria aqui para outros temas, doutor? Eu voltaria, eu fico muito feliz. O que eu puder fazer, eu acredito que a educação e saúde é o que vai transformar as pessoas. E transformar o Brasil. Que Deus abençoe. Posso fazer uma oração pelo senhor? Pode, por favor. Muito obrigado. Que Deus abençoe, viu gente? 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 Que Deus abençoe, viu gente?